O curso de exercício rural aqui em Idoval, com o apoio do CRAS, Apoiando mais um evento desse, que traz para a cidade a capacitação e conhecimento técnico para todas as pessoas. Esse curso consta de duas etapas, a parte técnica, que seria dois dias, segunda e terça-feira, e a partir de amanhã nós estaremos em uma residência no sítio, para poder fazer toda a instalação elétrica dessa casa, onde o pessoal tem a possibilidade de colocar a mão na massa e eles mesmos fazerem essa instalação. O curso é um curso bem dinâmico, bem rápido e prático, não tem assim muita enrolação de teorias, de cálculos matemáticos, mas a gente já dá para eles toda a ferramenta para se dimensionar e calcular a utilização de um cabo elétrico. Nós estamos aqui com todo esse pessoal, pessoal que alguns já estão envolvidos na área elétrica, outros não, mas o objetivo é para capacitar todas essas pessoas em casa. E gostaria de agradecer mais uma vez ao CRAS pelo apoio, pelo local, pela toda a infraestrutura que nos permite, e pela aproveitura por esse apoio também de estar aqui no CD nesse lugar.